E aí minha gente, hoje eu tô aqui na frente do zoológico de dois irmãos, é o zoológico que nós temos aqui em Recife, tá certo? E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aí dentro, todas as espécies, todas as animais, tá certo? Agora eu tenho as convidadas comigo, olha, hoje eu tô com manhinha e Karina aqui do lado. Agora eu quero saber o que é que vocês estão fazendo aqui, se aquecendo. Se aquecendo, claro. Minha filha, a academia da cidade é ali, ó. Não, mas aí pode ter bicho solto, aí a gente sai da carreira. Menina, pelo amor de Deus. Tem que se aquecer, meu filho. Olha, tá bom, minha gente, vamos embora, vamos entrar por conta do horário e outra. Hoje a gente vai ver todos os tipos de animais, todas as espécies, que é isso, minha filha, ela usa, é? Minha filha, foi ontem, viu os trielétricos, né? Hoje não. Vamos embora, vamos entrar pra gente conhecer tudo e mostrar tudo pro pessoal. Vem, vem, simbora. Vem, Karina. Inclusive, olha, aproveitar aqui e falar, como é teu nome? Anderson. Anderson, convida o pessoal de casa, né, a vir, diz os dias, os horários de funcionamento daqui. Pode vir, de terça a domingo, das nove, até as dezesseis horas, mas eu permaneço até as cinco na tarde. Até as cinco, tá bom, gente? Terça a domingo, o zoológico tá aberto pra receber a família, receber todo mundo. Vem, simbora. Vamos, simbora, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos, minha filha, vem, simbora. Olha, mãe, tem esse aqui, tá vendo lindo, né? Será que eu estou bonitinho? Ô, Karina, tá fazendo o que aí, mulher? Tô tirando foto do urubu, peraí. Tirando foto do urubu. Menina, menina, isso aí não é um urubu, não. Então, vamos aqui, ó, mutudo em penasso, mulher. Vamos lá. Muto não, minha filha. Muto não. Isso aí tá uma pilha e dando bicho, isso aí é um urubu. Não, menina, que urubu. É urubu. Mostra de pertinho aqui, vem cá. Olha que lindo, gente, o biquinho amarelo, ó. Karina dizendo que é um urubu. Dá um zoom aí. Olha o cabelo dele, ele fez bob. Lindo, né? Que bonitinho. Ela tá dizendo que é um urubu. Que amarelo. O quê? Tem urubu de toda qualidade, minha filha. Urubu, é o oi do teu... Epa! Vamos embora, vamos ver mais. A gente chegou agora. Que bonitinho. Vamos ver mais. Olha, Karina, tu dissesse que queria um canto pra morar, pra alugar. Olha aí, mulher, por que tu não compra aqui, ó? É, comprar não, meu filho. Acho que não tá vendendo, não. Mas alugar, dar pra alugar. Eu queria. Ia ficar linda aí dentro. Ia nua. Meu amor, ia me pendurar nesses galhos aqui, olha. Nua? Então ia fazer polidense, era? Com certeza, ia arrancar aquelas peninhas ali, botar assim ao redor. Não, minha filha. Ficar com os bicos de fora. Agora imagina, minha gente, os visitantes passando e perguntando que espécie, que espécie ia ser essa? Que espécie? Boilambu. Boilambu. Boilambu nada, meu amor. Ia ser uma amiga trepadeira. Vamos embora, vamos ter mais coisa pra gente ver. Menina, tem uma aguinha ali, um lago, olha. Gente, aqui é um ambiente lindo, ó. Tem várias espécies, o clima maravilhoso, tá vendo? Eles estão tudo nas gaiolinhas por aqui. Agora, meninas, vocês estão procurando o que aí? Vocês estão vendo o que? Eu estou vendo os eleitores daquele ex-presidente. Menina. Então bonitinho. Então, menina. E é o que, mulher? É os torcedores da próxima Copa. Eu sei, eu sei. E o pior que parece mesmo que eles estão com a camisa da bandeira do Brasil, né? Esse aqui não quer jogar, não. Ele já está se aposentando. Olha, dá um zoom aqui pertinho, ó. Olha que bonitinho eles. Olha, meu amor, meu amor. Mais lindo é ele com o coço e tudo pra trás. Passou, ele deu uma cagada na sua cabeça. Ia ser lindo. Que lindo, minha gente. Tem um monte de coisa pra gente ver. Vamos. Vamos, simbora. Olha, que coisa mais linda. Mostrado, vici. Só porque deu chapinha. Olha. Vê, se não balança. Parece tu, Karina. Esse cabelo aí, piado, quando se acorda. É, coisa mais linda. Queria eu. Parecer um bicho desse. É muito lindo. Olha, esse aí é a árpia. Tá bom, gente? Agora, é grandão viver o dele. É grande, ele está com pulga. Vici, de Deus que ele se coça. Boceira. Isso é chanha. Alguma coisa. Olha, vem cá. Olha como ele é bonito. Olha pra aí. Que susto da moleca, menina. E a feira do Karina, ele gosta de estar trepado no pau. O olho dele é branco, quando ele virou assim. Que susto da moleca. É linda. E o outro ali está manifestado. Eu acho que ele está chamando a gente. Tá arretado. Bora, bora, bora. Só aspis. Dê qual é o teu problema. Fala direito, vici. Gente, tu tá com fome, hein? Tá arretado porque tu tá preso, né, mulher? Olha, esse aí não, vici. Meu Deus, que coisa mais linda. Arara canindé. Arara canindé. Lindo, né, gente? Mostra aqui de pertinho. Vem cá. Vem de pertinho, ó. Olha como é bonito, minha gente. Amarelinho com azul. Que lindo. É lindo, né, Karen? É. Tá cansado, é. Tá gostado. Mas é lindo demais. Como é que chama essas porra desse coati? Meu filho, ele só entende. Ele só entende se você falar inglês. Por que inglês? É porque ele é americano, aqui, ó. Menina, de ser burra. Vem cá, minha gente. Coati, South American Coati. É o de onde ele veio. Então, se ele veio de lá, tu quer que ele fale brasileiro, aí? É o Coati da América do Sul. Que ele entenda, tu falando português. Olha que lindo, olha que lindo. Olha, agora fala americano pra tu ver se ele não entende. Quati, quati, quati. Quati é que refrigerante. Que coisa mais linda. Manhã, vai lá pra ver se ele corre pro lado de cá. Vem, vem, vem. É, rapaz, ela tem um pescoço grande. Não é uma ema, não, mãe. Isso é uma ema. Olha, ficou, é. Gostou de manhinha. Cuidado, isso que o pescoço dela, ela dá uma picada em tudo aí. Ela tira tua chapa daí mesmo, viu? Cuidado. Olha, olha, Maria, vai, vim sim. Olha. Olha. Ela gostou, olha. Na hora que Jássica foi pra lá, ela correu. Na hora que a câmera foi, ela correu. A mãe, manhinha foi, ela gostou, ela. Ela vai dar uma picada. Manhinha, sai daí! Ui. Ela com esse pescoço. Sangue de Cristo. Fica aqui, fica aqui, olha que bonitinha. Ai, que minha mãe. Agora, sabe o que me chamou a atenção? A casinha dela é mais organizada que a tua. Duvido. E o corpo dela é mais bonito que o teu? É. E a cabeça dela parece aqueles homens que tu pega. A cabeça parece uma chica. A câmera dela não parece aqueles homens que são malha aqui em cima. Lindo, né, gente? Isso é um avestruzinho, olha. Isso não é um avestruzinho, menino. Isso é um avestruzinho. Isso é uma Ema. Que Ema, menino. Isso é um avestruzinho. Tem ali na plaquinha. Mostra ali, Jéssica, ela. Na plaquinha não, o avestruz. Aquele negócio nas costas dela, o que? Olha ela chegando perto aí, ó. Ela vai pra aí, vici. Ela tá pertinho, ela tá pertinho da câmera, vai. Luz na passarela, que lá vem ela. E aí, aqui, a gente chegou na ala dos macacos. Macaco-prego. Macaco-prego galego. Que lindo. Mostra aqui, de pertinho. Que coisa mais linda. Que coisa fofa, minha gente. Olha. Olha o pequenininho ali, o pequenininho. Olha que lindo. A pessoa fica apaixonada, rapaz. Não é? Dá vontade de criar um macaco, né? É. E tu gosta muito de macaca, né? Eu gosto de macaca. O único macaco que Maria conhece é o macaco que ela fez lá na Energia. Na casa dela. Da selfie, na companhia de Energia. Macaco não, minha filha foi um gorila. Que lindo, né, gente? Os macaquinhos. Que coisa linda. Vamos olhar mais? Vem mais pra cá. Bora. Apareceu um bicho aí. Eu dou uma carreira tão do caralho. Que tu nem imagina. Vê o que a cadeira vai fazer. Se agarrar no cipó, né? Se pendura no cipó. Ei, moleque. Tu é Jane, né? Se pendura no cipó. Olha a coisa linda. Ei, moleque. Cadê Tazã? Cadê Tazã, meu amor? Cadê Tazã? Cadê Tazã? Tazã, meu filho, desça. Olha, gente. Aí eu hipopótamo. A senhora disse que era o quê? A senhora disse que era o quê? Eu disse que era um porco. Oxe, um porco. Que porco grande da moléstia é esse? Eu acho que ele tá com diarreia. Ele abre a boca. Menino é muito grande, né? Agora eu já sei quando foram os outros animais. Pra onde? Pra dentro do bucho dele. Que o bicho é gordo, viu? É imenso. É enorme. E come, viu? É o dia todinho. Parece a Adele. É o dia todinho. A Adele é a menina dela, viu? A mãe também. Isso é calúnia, viu? Mentira. Eu estou fazendo regime. É porque não pegou. Mas quando a gente chegou, minha gente, ele tava dando uma cagadinha. E o bicho dele parece um ventilador. Cagando e... Era ele cagando e fazendo assim. E as bostas voando, voando tudinho. Tu já cagou no ventilador? Não, mas eu já caguei rodando. Não parece quando ele caga. Não parece que tá cagando no ventilador, né? Por que ele faz? Isso é pra distribuir, hein? É claro que não é para. Ela também caga rodando. Eu cago rodando, né? Gente, essa daqui era a gaiolinha onde tava o urso, né? Mas não tem urso mais não, Karina. Não tem urso não, é? Saiu o urso daqui, tiraram. Levaram o urso daqui. Oxi, o povo levou o marido dos outros, quanto mais o urso. Não fica nada parado mais não. Menina. O povo tá carregando tudo. Até os ursos. Até os ursos. O que é isso aí? Karina, tu tá olhando o que aí, Karina? Um leão enorme, menina. Que leão, menina. Que leão de menino. Meu Deus, só que leão, moleque. Que dente da molecha. É bem grande. Bora lá, tu tá duvidando de mim. Meu Deus, parece que é tabacuda. Que leão, menina. Não tem leão. Não tem leão aqui, não. Tem leão sim, olha. Ele tá maior ainda, ele tá maior ainda. Menina, olha o leão que tu tá vendo. Olha aqui. Menina, o peixe até o ar, o moleque. Apoia ele daqui pra você ver se ele não é grande. Menina, mas não tem mais nada. Menina, ele tava tão pertinho de mim. Olha, isso aqui é um leãozinho, moleque. Um brinquedinho. Uma réplica, né? Uma réplica. Olha, isso aqui era onde ficava o leão. Mas não tem mais, gente, infelizmente. Não tem mais o leão daqui. Eu acho que ficou bem velhinho. Não sei se morreu, se tiraram, se levaram pra outro canto. Mas não tem não mais o leão, não. Ficava ali, amugino. Rugino, né? Como é que ele faz? Como é, menina? Mulher melhor. Vou falar com o pessoal do papo. Vou botar tu ali. Mas como é, o som dele é o quê? É o rugino, né? É rugido. Eu falei mugino. É um boi, é? Vamos lá que tá dando fome. Vamos embora. Vamos embora. Cadê a manhinha? Poxa, eles estão por aí. Eu vou ali no banheiro que eu vou dar uma cagadinha. Pelo amor de Deus. É me cagando. Fecho aqui, deixa aqui. É me embora cagada. Mãinha! Minha gente, minha gente, minha gente, minha gente, e o pior, é que eu tô cagando. É que a manhinha foi cagada e a gente deixou o microfone com ela. Mãinha, tá pra escutar tudo. Jéssica tá com os fones no ouvido. E a manhinha, a manhinha, a manhinha, a senhora tá com o microfone. A senhora tá com o microfone. Olha, gente, também vem muita excursão de escola pra cá, ó. Ver os menininhos tudo ali, ó. Tudo bonitinho, identificadozinho com a farda da escola, o chapéuzinho. Ó, que lindo. Tá vendo? Então, muita excursão de escola vem. Então, também já fica a dica aí, né, pra vocês que têm escola, quiser trazer as crianças pra conhecer aqui o ambiente, né? Agora, olha, Karina, desse lado aqui, eu olhando pra ali, ó. A capivara, eu lembrei daquela filão. Ali é capivara, viu? E tem as papavara também. Lá de onde eu moro. Tem o quê? Tem as papavara. As comivara. As comivara. Eu não vou citar nomes não, que são muitas, né, meu filho? São muitas. Senão, você vai ficar com três horas, né, filha? É, meu filho. Oxe, esse rio aí... Amanhã já tá dando quase a hora de fechar e a gente não sabe pra onde Karina foi, menina. Pelo amor de Deus. Oxe, olha ela ali, olha ela ali. Oxe. Vamos lá, não é lá? O que Karina tá fazendo ali? Oxe, 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 oxe. Ó a Karina ali tá, amanhã. Ô, Karina, o que é aí, Karina? Menina, é um piquenique, é? Não, tô lançando, mas, menina, o que é aí? E ó, o banho de bolacha que ela levou, mostra aqui. E toda recanhada. Pode sair. Cuidado, vê se... Ó, mas aqui também não tem mosca? Tem ali, tem ali. Minha filha, agora tá bonitinha a roupa, ela parece uma jaguatirica, vejá. Jaguatirica é a beira da minha... Deixa eu comer meu lanche. Ó o que ela trouxe, doce, bolacha, biscoito. Minha gente, inclusive... Eu ia ficar com fome, eu ia ficar com fome. Menina, pelo amor de mim, a gente tem as barraquinhas ali, moleque. Tem mais não, tá fechado, tem que trazer comer. Oxe, oxe, oxe. Inclusive, gente, quem trouxer comida, viu, lembrando que não pode alimentar os animais, certo? Porque eles têm uma alimentação certinha de cada um. Uma lanciada correta. Pois é, vamos embora. Bora que a gente ainda falta ver as cobras, moleque. Coma uma bolacha aí. Não, eu quero não. Falta ver as cobras ainda. Vamos embora. As cobras. As cobras. É grossa. Bora falar das cobras. Agora eu vou mostrar a sessão que vocês mais gostam, que é a parte das cobras. Adoro. Ah, tu gosta de cobra? Gosto. Tu gosta de cobra? Tu gosta de cobra. Conta. Eu não gosto não, minha gente, que uma vez, pai e um, foi ensinar ela a dirigir. Eu e Bete, era pequenininha, aí botou a gente dentro do carro. Quando ela começou a dirigir, estava no campo. A cobra atravessou no meio do campo. Passou a cobra. Rapaz. Manhã quase que mata todo mundo dentro do carro. Quase que capotava o carro. Quase. E a outra vez, pai deixou o carro dentro da garagem. Meu tio, tu trouxe uma cobra de madeira assim, toda enrolada. Colocou nos pés do passageiro. Disse, olha, Maria, vai lá dentro do carro que eu esqueci minha carteira. Está do lado do passageiro, que eu botei lá no banco. Quando, mãe, abriu a porta, minha gente. Manhã quase que desmaia, ficou passando mal. Quase que ela cagava no banco do passageiro. Ó, gente, vamos ver aqui, ó. Mostra aqui de pertinho, Jéssica. Tem um aqui, olha, no cantinho. Eu não sei qual é. Por favor, não toca no vrido. Daqui dá pra ver melhor, eu acho. Dá pra ver. Olha aí, gente, tem um aí. Eu não sei se é jiboia, salamanda, não sei. Só daí parece que morreu e esqueceu de enterrar. Olha, agora parece. Mas ela é bonita, ela é assim. Parece que o homem disse que fugiu duas cobras. Foi? Já pode ficar com as pernas abertas? Uma escoba que fugiu, tem um cabeção. Aqui, outra aqui, outra aqui, ó. Tem outra aí? Tem aí, olha aí. Cadê? Eita, que linda, olha, gente. Essa aí é da chibata fina. A cabeça dela é achatada. A cabeça dela. Ela tá dormindo, é linda. Irmão, eu não tenho coragem de pegar essa não, só pego nas outras. Tu não tem coragem de pegar não? Não. E ela assim, grossa? Não, se for assim, das que eu vejo, eu pego. Mas essa daí eu não pego não, meu filho. Olha essa aqui, ó. Piton de Burma Albina. Piton de Burma Albina. Vamos ver se ela tá por aqui. Tá aqui, ó. Olha, gente, que linda essa. Olha, ela tem piscina mais chique do que eu. Venha ver essa, venha ver essa. Olha. Essa daqui, ó. O Fafimareu. Você já tinha coragem? Não. Se o homem abrir essa portinha, se ela não entrava não. Se o homem botasse ali, dois mil. Oxe, se for, se é o dinheiro que for. A senhora não ia pegar ali do lado dela. Não me livre, nada, eu venho me livre. Certeza, mulher. Tenho medo de pôr. Chega mais pertinho, só pra tu ver assim, ela de pertinho. Olha. É bonita. Agora é bonita, não é não, manhã? É. Não é bonita? É linda. É. Linda. Linda, linda, linda. Eu queria que a minha. Agora, eu não queria não também. Podia ter o dinheiro que fosse. Podia ter o dinheiro que... Gente, eu acho que por aqui a gente encerra nosso passeio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar e curtir no canal, né? E compartilhar também, já ativa o sininho lá pra receber todas as notificações que a gente vai fazer mais por aí, viu? Vocês gostaram daquele que a gente fez no sex shop e aí a gente hoje veio pro Zoológico, outro dia a gente vai pra outro canto e aí a gente vai sempre trazendo essas resenhas no canal, não é isso? Por isso que é muito importante, né? Deixar lá o sininho ativado pra poder chegar a mensagem pra vocês. Bacana? Tá bom? Beijo pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo.